Olha só o que a gente encontrou aqui atrás, que vai explodir a cabeça de vocês. Uma das coisas mais sensacionais do mundo, a gente vai numa galeria de arte agora, com obras originais de muitos artistas, incluindo o meu amado Salvador Dalí. Só que não tem uma coisinha ou outra, não tem um monte de arte do Dalí, inclusive que a gente nem conhece, né? E a gente tá tendo pela primeira vez, inclusive, autorização pra filmar, que é uma coisa rara aqui. Então a gente vai filmar com calma, mostrar pra vocês tudo em detalhes. Tenho certeza que vocês vão gostar. Vamos lá? Vem com a gente. Bora. Ó, esse é o nome da galeria, que fica aqui no centro de Vancouver, Charlie Russo Art Gallery, tá vendo? E vale a pena, hein? Vale a pena. Vocês vão ver, a gente vai ver em detalhes tudo. Bora com a gente. Vamos lá entrar. Aqui são vários do Chagall, né? Muito bacana. E é tudo original aqui, viu? Tem litografias, né? Litografuras e tem também peças originais. Muito bacana. Aqui... Aqui... Ela tá me explicando que é um cast, que na verdade ele fez o molde, né? Sim. E acho que foram feitas 350 esculturas dessas. Não é melhor, né? É como funciona, né? Geralmente eles destroem o molde depois de fazer as 350. Então... Ah, eles destroem o molde? Destroem o molde, pra não poder fazer mais. Uhum. Essa daqui tá custando 38 mil dólares. E a escultura é a do Dalí mesmo, a original dele. Essa daqui é uma área de Picasso, né? São vários desenhos, né? Sketches. Como é que eles chamam isso? É, são sketches, mas tem algumas que são litografuras também, né? Que não são... Ah, que não é diretamente ele o desenho único, né? Mas são cópias também que também foi de molde destruído também. Essa aqui é a única que não é do Picasso, né? Que é da... Que é assinada pela sobrinha, né? A Neta. Neta, né? A Neta. Fala que foi uma litografura, que depois eles fizeram colorida. Sim. E também produziram uma quantidade... Limitada. Sempre é limitado, né? A quantidade. Olha aqui. Olha aqui. Aqui a gente tem... Ela falou, né? Pra provar que foi o Picasso que fez, tá aqui ele fazendo a arte aqui, a litografura, né? Pra quem não sabe a litografura, você faz um negativo, né? Ah, você faz um negativo. Você tem que fazer o negativo. E agora, é o nosso querido, o meu amor aqui da vida, o Salvador Dalí. Oque você tem... Como aqui você ver... um, raios,v triune umזה, o movimento, todos os Obaços. Esse líder é indú곤, a essas também, o Alessandra, isso mesmo, também, Alessandra. Ele a발 de normas como o gerente. Sim. Sim. Então você pode ver melincuente ele era. Não só01 para всегда ser um... ая suadeondação, mas ele era um muito disciplvio do curso. E ele tinha Mhinhe produzida muita coisa, né? Ele produziu um monte. Ele criou um monte. Esses são lithrographs que ele criou. E wood engravings. Olha isso. Olha isso. Isso é amazão. É um tipo Dali double image que ele criou. Você também pode ver outros aqui. Você pode ver os dois faces? Sim. Você pode ver os dois faces? Não todos. Ele é uma mulher e ele é outra mulher. Isso é amazão. E o net, o net, o net. É tão intencante. Quando você diga um pouco de fundo, você descobre um pouco mais do que o mistério. Nós assistimos muitos documentários. Eu amo Dali. Ele é incrível. aqui. Tudo original. Inclusive a assinatura dele também. Só para ter uma ideia de preço. Essa aqui está saindo seis mil dólares. Mas é uma litografia também. Litografura ou litografia. Não sei o nome exato em português. foi feita em 74. Quando é litografia, o litografura, ele tem algumas cópias. É um número de cópias, mas a assinatura é a original dele. Entendeu? Então tem o número X de cópias. E a assinatura é dele e é isso. Entendeu? É o que tem. Não pode mais fazer cópia. Tem essa regra, entendeu? Essa daqui é da Divina Comédia. Qual foi? É uma série, né? É. Essa daqui é da Divina Comédia. Entendi. É de... Ele fez em 59 a 63. Essa série aqui, né? São as cenas. Tá vendo? Esse daqui, ó. Suíte Purgatório, canto 28. Suíte Inferno, canto 21. Ah, mas é demais, né? Suíte Purgatório, canto 20. Ela estava explicando aqui, né? Pra gente em off. É uma barca aqui, ó. Que aqui, ó. São vários... Assim, tem os dois rostos, né? E aí tem umas mulheres com sub-imagem aqui por trás. É incrível isso. É incrível isso. É incrível. Dali é coisa getacular, né? Tá. Esse daqui foi também de 59 a 63. Foi feito... Só pra você ter uma ideia de preço, essa... Esse daqui tá saindo 1.700 dólares. Imagina, tem um Dali original? Hum. Não é. Não é caro, né? Ele tá falando que é original wood engraving. É. É... Em madeira, né? Esculpida em madeira. Tem uns resumos aqui. Olha que lindo isso. Ah, mas o Dali é uma coisa linda, né? Olha esse daqui também. Maravilhoso de... Também é da Divina Comédia. Tudo da mesma série. E esse aqui também... Esse tem muita característica do Dali, né? Fala, vê o ano aí pra mim que eu não enxergo lá, por favor. Esse daqui é de 1972. 72. Ele é assinado e numerado em lápis. Ele tá postando 8.350. É. É uma cópia, né? Mas é numerado. Então, a assinatura... A assinatura que tá aqui é original, tá vendo? Uhum. É demais, né? É demais. Olha mais um Dali. Esse daqui é uma litografia. 7.500 dólares. 78. 78. Ah, incrível, né? Pelo menos a assinatura foi do punho dele aqui, ó. Cada litografia também tem. Olha isso que incrível. Olha essa estátua. Isso é maravilhoso. É bem cara dele, né? Eu gosto do formato, ó. Olha o formato. As formas são mais... Ele é meio low-poly, né? Vamos trazer aqui pro... Atual. Ele tem menos... Ele tem mais... É... Retas, né? Vamos dizer. Muito bonito. Esse daqui é de 76. Concebido em 76. E o cash em 84. 28.000 dólares. É de bronze, né? Mais... Ah, que demais. Que demais. É, você falou sobre litografura. Litografura é falo, né? Litografura, acho. Comenta aí. E como é que eles fazem? Já é uma cópia? Então, é uma cópia que depois é destruída, né? Ela não... Ela não pode fazer. Tem um número limitado, ele define quantas, né? Fala, vai ser 300. Beleza. Depois disso, destrói o molde. Uhum. Na época... Ele sabe o quanto... Ele sabe. É tudo numerado. Atrás... É uma coisa interessante. Atrás dela... É. Atrás dela tem os números, né? Então... Fica mais... É... Tudo bem controlado. Isso. Ah, isso. É dali, né? É dali, não sei. E você vê que ele... Chegou uma época que o estilo dele deu uma simplificada. É. Mas o estilo era o mesmo. É, não. É o mesmo estilo, mas ele deu uma simplificada. Ele colocou... Ele começava a aplicar menos linhas, né? Exato. Em 1969, ó. Esse não era nem tão mais recente. É. Quem não sabe, o Dali morreu em 1989. Esse daqui é de... Também, ó. Também já é mais antigo. Mas também não... Ele já é um outro estilo, né? É bonito, né? É um estilo que eu nunca vi. Eu achei muito bonito. Eu achava que ele tinha feito esse estilo mais no fim da vida mesmo. Mas você vê que não era tanto, não. Ele misturava um pouco. Esse daqui, ó. É um de... Que ano? 71. Tá vendo? Isso aqui é de 71. Linda. Linda demais. 6 mil dólares. Olha isso aqui. Deixa eu mostrar de perto aqui. Peraí. Olha isso. Detalhes aqui. Olha só. Imagina eu derrubar um Dali que tá no chão aqui. É. Esse daqui também é cortado. Tá assinado. Você vê que a assinatura é original. Mas não é uma... Não é uma pintura original, entendeu? Agora, essa daqui é bem interessante. Ele fala completamente diferente. É só porque esse daqui é único. É um original. É um watercolor. Aquarela, né? É uma aquarela e é única. Ele preencheu 150 mil dólares. E olha o que o Dali fez. Eu nunca vi uma coisa dessa. Uma técnica dessa. Ele fez, ele realmente preencheu. Eu não sei como ele fez isso. É. É. Ele preencheu a imagem com... É, ela é um baixo relevo, né? Dá a impressão que é, mas... Não, acho que é assim. Olha o cabelo dela. Eu tô tentando mostrar de lado aqui. O pessoal tentar... O pessoal conseguir ver se entende aqui. Não, parece que tem esse relevo mesmo. Olha o cabelo, por exemplo. Não tem pintura, tá vendo? Ela é só pra baixo. Tá vendo? Baixo relevo mesmo. Muito quanto tá essa? Essa deve ser muito cara. Em dólar canadense é 150 mil. 150 mil dólares. Tá vendo? Porque essa é peça única mesmo. Não existe... Não existe, entendeu? 150 mil dólares. Essa é o quê? Essa aqui ó, 15 mil. Uma litogravura. Uma litogravura. De 77. Olha, essa do Dalí, Fá. Eu vi uma muito parecida dessa no museu do Dalí. Uhum. Lá em Paris. Só que ele usava uma... Um negócio pra colocar aqui e formar uma imagem. Uhum. Era muito parecida. Era o mesmo ícone que ele usou essa taça. Só que vocês estão vendo? Você consegue reparar, Fá. Tem a boca. Tem a boca. Tem os dois... Tem a imagem externa. Né? São dois rostos, né? São dois rostos. São dois rostos. Exatamente. Tem duas mulheres e um rostouro. Que demais, que demais. Nossa, olha esse, Fá. Espera aí, vamos antes desse... Ah, esse é muito Dalí. Não, não vem mais. Mais um ícone dele aqui, um símbolo. Um ovo, ele gostava muito de usar o relógio, né? Aqui tá... Esse daqui é de 77. É uma maquete de um guache do Dalí de 77. Na verdade, esse aqui é uma... É uma cópia. É numerada também, ó. Você consegue ver o número aqui, 52 e 150. Mas é uma cópia de um desenho dele. Então pegaram um desenho e criaram essa escultura. Então... Essa é linda, né? Essa é linda demais também. Uhum. Olha aí. Isso é muito Dalí também, né? Sofá, né? Ah, sofá, exatamente. Sofá também é uma... Nossa. Essa aqui é uma homenagem à moda. Homenagem ao fashion, tá vendo? Foi feito em um cast também de 84. O pessoal tá dando uma entrevista lá. Por isso que eu tô falando meio baixo aqui, pra não atrapalhar, né? Aqui a gente tem essa... Mais uma ou outra aqui. E essa a gente mistura bastante o estilo. Olha isso. Que lindo. Olha essa. Pra mim, acho que essa foi minha favorita. Olha isso. Que lindo. Ele coloca duas figuras, cada uma no estilo. Uhum. Muito bonito. Lê aqui a informação. Homenagem à Terpi... Quem é que é? Terci... 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 Ele foi também o cast. Todos esses cast foram de 84, a maioria, né? São duas também. São duas. Só que você coloca elas... Ah, elas meio que combinam, né? Mas eu acho que faz parte da mesma, viu? A gente diz que sim. Só que é uma só. Assim. Elas formam uma figura só. Uhum. E aqui temos... Quem que é esse? Ah, Andy War. Olha lá. Uhum. Nem só de sopa vive Andy War. Hum... Bem legal também. É original? O que que é? É... Não, acho que é também... É o Silk Screen. Silk Screen isso. Uhum. 22 mil. Olha, tem uma outra soquinha azul. Ela é igual, né? Ela é igual. Ela é igual... É, foi baseado numa arte dele, né? Uhum. Quando eu morrer a Fá pode pegar minhas artes e fazer umas esculturas, entendeu? Ai, que ódio. Tranquilo. Aí você pode vender a numerada aqui também, ó. Tá valendo. Ah, eles tão falando. 52 e 150. Agora que eu entendi. Uhum. É, essa aqui não é a original, mas... O que é isso? Haha. O que é isso? O que é isso? Quem que é isso? Mr. Brainwash. Ah, é aquela arte meio... arte de rua, não é? Tipo do... Bust? Não sei. Essa é a notícia. Essa é a notícia? Ah, é a notícia. Ah, é a notícia. Que maravilha. Ele tá gravou, né? E essa é o quê? Também matisse. Olha aí. De 50 a 54. Tá saindo 1.500. O legal é que a gente sempre mostra a arte e a gente não pode falar o preço. Dessa vez a gente fala o preço, né? Ah, é. Esse também mais um. Ah, esse eu vi que era matisse também. Tá bem na cara, bem na cara aqui. Tá... Foi ser criada em 23, mas é uma litografia também. Uhum. Uma litografia. Eles não nem falam o preço aqui. Esse deve ser caro, hein? Uhum. Esse é o original, né? Essa é a litografia. Assim, é original, mas não é cópia única, vamos falar assim. Aqui é também tudo matisse aqui. Essa sessão. Ah, esse é lá da Miró. Uhum. Meu amor, Miró também. Tudo amor aqui. Pessoal, quem não conhece vai atrás do jogo Surrealidade. Melhor jogo de todos os tempos para entender o surrealismo. Vai atrás aí. Meu jogo aí. Quem não sabe é meu jogo. Criado em 1999. Olha o Miró aqui. Esse é de 76. 15 mil. Também acho que é uma litografia, né? Mais um Miró aqui. Richard Forbes. Miró. O Miró, ele é muito, muito agradável, né? Uma coisa assim, é leve. Uhum. Mas ele tem uma composição muito, muito agradável. Eu gosto muito também. Olha aqui. Olha aqui, ó. Espera aí. Vamos mostrar esses Miró antes aqui. Estou abusando hoje. Quando a gente tem autorização, a gente abusa, né, pessoal? De novo, né? Não me dê autorização porque eu abuso. Ah, isso é dali. Espera aí que isso daqui é dali. Meu, essa galeria tem muito dali. É impressionante, né? É... Guerreiro Surrealista. Também em 84 foi feito o cast. Baseado, né, concebido em 71. Você vê que, assim, ó. Basicamente, o que tem de surrealismo aqui é o... Ele tem um furo aqui, ó, no corpo. Ufa! O que que temos aqui? Renoir a pessoa. Ele fez, por exemplo, fazer uma venda assim? Será que parece que é? Porque aí é comprovado que é original, né? Assinatura. Tá aqui, ó. Assinatura dele. Eu acho que comprova que é original, entendeu? Se foi assinado numa store, não sei. Eu tô chutando, tá? Você tá falando besteira aqui. A gente pode pesquisar. É, a Fá pergunta lá pra gente ver. Ah... Por exemplo, aqui tem um Rembrandt, tá vendo? Esse é o... Não, esse é o Renoir. É que a Fá não tá vendo aqui. Espera aí. Esse é o Rembrandt. Ah, ufa! Será que esse Rembrandt... O que que é? É um... Parece um rascunho aqui do Rembrandt. Tá 18. Ele é bem pequenininho, pessoal. Vocês não tem noção do tamanho, mas ó... A minha mão, ele é bem pequenininho. Eu não sei o que é um etching. Seria um sketch ou seria uma coisa, mas... Etching, eu não conheço a palavra. Pausa aí se vocês quiserem ver. Ah... Esse daqui também, ó. Rembrandt. Olha que maravilhoso. Olha aí. É um etching and dry point. Dry point é aquela caneta... Caneta tinteiro, né? Hum... Mas será que é o Rembrandt original? Não pode ser porque é nove mil e quinhentos. Não pode ser o único... Peça única, né? Não pode chamar de original. Peça única. O que ele tá falando? Original etching created em 1652. Signed in the lower right. Rembrandt. Last digit. Illegical. É, porque se você... Ah, mas ele foi impresso também, né? É, impresso. Ele foi feito. O desenho foi feito em 1662, mas essa impressão foi feita no século 19, ó. Ah, entendi. A strong 19th century impression. Ele tá saindo seis mil e quinhentos. Uhum. Não ia sair o Rembrandt. Ah, que lindo. Ah, que lindo. Aqui é a loja. É, aqui é a loja. Tem vários... Tem vários... Tem camiseta. Ufa! Aí você não faz isso comigo, não, né? Que aí eu vou talvez... 40% off. Ele tá 35, 40% off? Uhum. Eu acho que eu vou ter que comprar, pessoal. Se servir? Eu acho. Já que não dá pra comprar uma obra original, a gente compra a camiseta, né? Uhum. Porque vai sair barato, né? Não sei se tem seu tamanho. É, pergunta lá pra moça, mas eu gostei aqui. E aqui também mais umas peças. Legal também. O que que é aqui? Quem que é esse? Esse eu não tenho o nome. Bonito. Uhum. Ah, tá aí olhando o cheiro bonito. Esse dali é um Snail and the Angel. Tá saindo... Tá de 77 e o Cast de 84. Lindo também, né? Se eu não me engano, tinha no... No museu do... No museu lá em Paris, se eu não me engano. Tinha um parecido, pelo menos. Fabiana foi lá perguntar. O... Isso aqui é uma homenagem a Newton. 17... 17 mil. Também nesse mesmo esquema, né? Ah, não. Ele é concebido e feito o Cast em 80. Ai, olha esse aqui lindo. Esse é do Richard Forbes. Tá saindo mil... Mil e seiscentos. Maravilhoso, maravilhoso. Olha aqui. Não saem detalhes pra vocês. Fabiana tá perguntando lá da camiseta. Porque eu não resisti, né? Meu querido Dali, eu não resisto. Mais um do Richard Forbes. Bem bacana também, né? Ele tem uma pegada bem surrealista também. Bem agradável. Mais um do Forbes. Olha que interessante a peça cortada aqui no meio, ó. Muito bacana. O que que é esse daqui? Esse é do Pri... Pri... Ariane. Priya e Ariane. É um... É um... Casal, né? Uma dupla. Não sei se é dupla ou casal. Não conheço eles. Mas gostei bastante. Bastante, bastante. Olha aí. Tem a versão menor também. Essa galeria prioriza bastante o surrealismo, né? Isso que eu tô gostando muito. Tá saindo 3... 3 e 700. Aqui é o... Golden Touch. Toque de ouro. Aqui a gente tem mais uns... Esse também é... É o Forbes também. Um Torso, né? Me parece um Torso aqui. Eu tô vendo... Tô gravando de longe aqui. Tá difícil. Aqui mais umas coisas pra lojinha. Opa. Tem um negócio da lojinha do Dali aqui. Aí é legal, hein? Deixa eu mostrar lá de fora. Vamos ver de fora aqui. Ó, pra registrar o nome da galeria é essa daqui, ó. Charlie Rosso Art Gallery. Vamos mostrar aqui, ó. Olha isso daqui é Dali, rapaz. Que coisa linda demais. Lindo demais. E aqui, ó. Deixa eu mostrar aqui pra vocês. Só pra registrar o... Aqui o elefante clássico do Dali também. O cast do elefante clássico. Esse daqui tá saindo... Ele não tá falando o preço aqui. Aí você não fala o preço especificamente. Esse é o grande clássico, né? O grande personagem dele, assim, esse elefante. Eu gosto muito dessa daqui também, ó. É o Surrealist Newton aqui. Tá vendo a bola aqui? Tá saindo 23 mil. Maravilhoso, maravilhoso. Nossa, Fábio. Ficou emocionado, emocionado. Eu vejo o Dali. Dali, pra mim, mexe. Não tem jeito. Já ganhou um presentinho aqui. Um presentinho da Fabiana, né? A receita do Dali. Mostra aí, vai. O que é que é pra mostrar? Mostra, né? Tá embalado, né? Tá embalado. Vocês vão ver ele vestido. Vocês vão ver o vestido muito, inclusive, com essa camiseta. Mas é maravilhoso, né, Fá? O que você achou? É até tão difícil, né, gente? Primeiro, achar galeria de arte aqui em Vancouver. Isso é uma coisa que eu sinto falta, né? Então, achar uma que tem obras, né, litografuras originais dos nossos artistas favoritos é um presente, né? Não, é incrível mesmo. Vamos aqui, ó. Vamos ficar com o fundo aqui, o Dali no fundo. Aqui, ó. Vamos ficar no fundo. Não, mas é um presente mesmo. É um negócio incrível. E eu fico feliz quando o pessoal deixa a gente filmar, inclusive incentiva. Eu achei muito legal isso, porque é legal, né? Ela falou, é legal, posta, porque é uma divulgação. A Fabiana falou, é, as pessoas nem sabem, né, que tem um tesouro desse aqui. Há muitos anos, eles falaram que já tem a galeria há 18 anos e nós nunca tínhamos visitado. Pois é, pois é. Então, assim, é uma coisa incrível. Eu acho que, assim, vale a pena se você tá aqui na região de Vancouver. Inclusive, não custa nada. É bem no centro. Não custa nada, pessoal. Bem no centro, bem naquele, como que chama aqui? É uma loja, né, então. É, mas a região, o barco aqui, como que chama? O Waterfront. O Waterfront, mas esse barco aqui, esse hotel, né? A Pan Pacific. Exatamente. Aquele hotel grande aqui, que fica no centro, você sobe e tem esse shoppingzinho aqui e tem essa galeria. Não vai te custar nada pra entrar. Você vai e você vai ter um deleite de arte da melhor qualidade. E o vídeo não é patrocinado. Não é patrocinado. É que eu fiquei muito emocionado mesmo. Eu fiquei muito emocionado de ver Dali, assim, ao vivo, né? É sempre incrível, sempre incrível. A gente ver o Salvador Dali é uma coisa, assim, que mexe com a gente mesmo. Assim, eu tô emocionado, tô emocionado. Inclusive, já fiz Jabá, inclusive, aqui na conversa. O que é Jabá? É o meu jogo surrealidade aí. Quem gosta de surrealismo, vai atrás do meu jogo. Digita Surrealidade Game ou Surrealidade Dimitri Cosmo. Você vai encontrar aí o nosso jogo. Inclusive, vai ter novidade logo, logo, pintando por aí do jogo. O jogo foi redescoberto há um tempo. É um jogo de 99, mas foi redescoberto. Então, assim, quem quiser saber mais, procura aí. Digita Surrealidade Dimitri Cosmo. Você vai encontrar aí o nosso jogo e tenho certeza que vocês vão gostar também. É isso? Bom, gostou do vídeo? Dá um like aí pra gente. Se inscreve no canal se ainda não é inscrito. Liga no sininho do YouTube pra receber as notificações. E passa pra frente, pessoal. Passa pra frente. Vamos espalhar o surrealismo aí pro mundo. Não foi só surrealismo, né? É que assim, dali pra mim é especial. Mas a gente viu muito mais coisa bacana também, né? Muito mais. Maravilhoso, maravilhoso, maravilhoso. É isso? Valeu, pessoal. E até a próxima.